Baby, eu tô ligado que você tá carente, precisando de atenção Então eu tô aqui, deixa eu falar pra você Eu tenho sonhado com o seu amor, inteiro suado com o seu calor Até dentro de um congelador a gente ferve, então eu vou onde ela for Meu amor, como é bom o seu sabor, você sabe que eu te dou o seu valor Olha só, eu até trouxe uma flor, quem diria se não fosse o amor Tell me what I gotta do, to be alone with you Cause what I feel is true And if it's you and me, tell me what it's gonna be Baby, I can set you free What's your name? He now got all that, I wanna know Let me know, baby Baby, babe Won't you come over I know our place, we can go So let's make love Let's make love Please make love, please make love, please create love Mas quando eu fecho meus olhos Eu só enxergo seus olhos Lindos, negros, como o petróleo Deixa aqui o seu jardim, eu molho É, boneca, misa, polo Mas eu cansei de ser artista solo Baby, quero você no meu colo Sem rolo, sabe o que eu disse? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.